Isto é um Homem? De Primo Levi Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercúrio na História Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou trazer esse autor muito importante para quem quer entender sobre o holocausto Primo Levi, que ele escreveu esse livro aqui para que vocês tenham ideia que esse livro chamado Isto é um Homem se refere à experiência pessoal, exatamente pessoal dele quando esteve preso no campo de concentração de Auschwitz dentro da Segunda Guerra Mundial E aí nesse livro aqui ele relata as experiências absurdas a qual ele foi submetido dentro de um campo de concentração Outra coisa pessoal, é importante que eu já fale para vocês que se inscrevam aqui no canal Mercúrio na História para acompanhar semanalmente vídeos novos E fica até o final aqui desse vídeo que no final desse vídeo eu vou apresentar um livro que eu já concluí a leitura e que em breve eu vou fazer na leitura é um livro muito popular de história que está sempre presente nas livrarias atualmente muito recordista, inclusive, de vendas esse livro Então fica aí até o final para que vocês saibam qual é esse livro Pessoal, Primo Levi Bom, como eu já ia falando aqui para vocês ele esteve preso no campo de concentração de Auschwitz Primo Levi, que ele fala Isto é um Homem nesse livro E aí ele faz uma análise profunda, pessoal dos detalhes como era estar, como era o dia a dia dentro de um campo de concentração Esse livro aqui, da editora Roco Ele tem algo de 253 páginas É um livro curtinho, de fácil leitura Essa capa aqui azul, conforme vocês estão vendo faz alusão, tá? A uniforme que os prisioneiros quando estavam dentro do campo, eles utilizavam E aí ele faz aqui algumas passagens nós vamos trazer aqui para vocês que eu marquei as páginas que eu julgo mais interessantes aqui desse livro, tá bom? Então, vamos aqui à leitura Na página aqui, pessoal Na página 42 ele fala assim Aprendemos rapidamente que os hóspedes do campo dividem-se em três categorias os criminosos, os políticos e os judeus Então, dentro do campo de concentração existia uma certa hierarquia entre os prisioneiros, tá? Vou passar aqui uma outra parte que eu achei interessante que eu quero trazer aqui para vocês Um dia bom E aqui, pessoal Nesse livro aqui ele faz uma alusão ao autor importantíssimo o fundador da logoterapia que é Vitor Frank onde ele escreveu no seu principal livro no seu livro que é Em busca do sentido que eu já trabalhei aqui no canal Mergulho na História E aqui, pessoal Na página 102 ele fala o seguinte, ó A convicção de que a vida tem um objetivo está enraizada em cada fibra do homem é uma característica da substância humana Então, o que que acontece? A convicção de que você tem um objetivo ele está se referindo aqui a ter um sentido para você lidar melhor com o presente Então, o objetivo de vida faz você ter uma vida melhor no presente Tá bom? Vamos aqui na página 128 E aqui ele fala algo que é assim, ó Não acreditamos na dedução mais óbvia e fácil de que o homem é essencialmente brutal egoísta e estudo como pareceria demonstrar o seu comportamento ao ruir da estrutura social Então, o que ele quer dizer aqui? Que quando rompe uma estrutura que acaba limitando a oportunidade do homem exercer a sua maldade como em tempos de guerra e aí o homem torna-se livre para exercer a sua natureza que, segundo ele, má Lembrando que essa aqui, pessoal é uma visão de Thomas Hobbes um importante autor que ele coloca que o homem é o lobo do próprio homem Aqui na página 131, pessoal ele fala assim, ó Restavam apenas os médicos os alfaiates, os sapateiros os músicos, os cozinheiros ou amigos contemporâneos de alguma pessoa influente do campo e além deles alguns indivíduos especialmente cruéis fortes e desumanos que alcançaram o cargo de capo de chefe de bloco ou outro por designação dos SS que nessa escolha demonstraram possuir o conhecimento satânico dos homens E o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer aqui, pessoal que, assim, dentro daquela estrutura do campo de concentração alguns prisioneiros eram especialmente selecionados para exercer uma espécie de postos privilegiados onde eles se colocavam como auxiliares dos alemães no sentido de reprimir os judeus então eles tinham uma alimentação privilegiada usavam roupas melhores e aí o que que acontece? Ele demonstra aqui essa disposição dos prisioneiros de ocupar esse local privilegiado para exercer a repressão e o arbítrio contra os próprios judeus e aí é basicamente a grande reflexão do livro é essa é a facilidade com que o homem tem diante de uma oportunidade de sacrificar o seu próximo em detrimento dos seus interesses pessoais tá bom? eu achei essa parte muito forte daí o nome do livro, né? Isto é um homem ele fala aqui também outra parte que eu achei interessante é que assim os proeminentes judeus constituem um triste e notável fenômeno humano convergem nele os sofrimentos presentes passados atávicos e a hostilidade ao estrangeiro assimilada por tradição e educação para fazê-lo e deles monstros da insociabilidade e da insensibilidade e aqui ele mostra que o processo de nazificação da Alemanha foi um processo também de desumanização então foi um longo processo que ele começou muito antes da Segunda Guerra Mundial até degnibolar até resultar nesse absurdo que foram os campos de concentração e a perseguição ao povo judeu tá bom? e aqui para concluir pessoal a parte do livro que eu achei interessante é sobre gírias eu acho interessante algo que me chama muita atenção as gírias internas entre os reclusos do campo de concentração e aqui ele fala na página 196 abre aspas aqui é assim sabem como é que a gente diz nunca na gíria do campo amanhã de manhã então quando se refere amanhã de manhã eles estão falando a nunca tá bom? então é isso pessoal é um livro que nesse livro aqui tem outros livros do Primo Levi como o Auschwitz tem outros que eu não estou recordando aqui o nome mas que ele trata sobre a sua experiência pessoal e tem muito a contribuir para quem tem curiosidade de entender como foi esse processo de perseguição aos judeus na Alemanha nazista tá bom? os historiadores quem gosta de história então eu recomendo muito esse livro pessoal espero que vocês tenham gostado aqui da resenha desse livro se vocês gostaram deixa seu like deixa aqui seus comentários se ficou alguma dúvida se você tem alguma sugestão de livro aqui para o canal tá bom? e é isso pessoal muito obrigado se inscreve no canal e até a próxima valeu! ah, o livro que eu falei que eu ia trazer aqui para vocês que eu que eu vou terminei de ler é esse aqui ó Sapiens uma breve história da humanidade desse historiador aqui israelense muito muito bom pessoal esse livro em breve eu vou trazê-lo aqui também aqui no canal Mergulho na História então se inscreve valeu! Tchau